Diana e Tua Olá! Feliz Páscoa! Uau! Coelhinho da Páscoa! Olá! Olá! Me dá um abraço! Sim? Perdi meus ovos de Páscoa! Ai! 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 O que aconteceu? Desculpe, coelhinho da Páscoa! Não se preocupe! Vamos te ajudar a encontrar seus ovos de Páscoa! Obrigado! Olha! Vamos! Uau! Talvez os ovos estejam nessas caixas? Vamos conferir! Tá bom! Hum... Ah-ah! Oh! Vou conferir essa caixa amarela! Ótima ideia! São bolinhas... E são meio aguadas! Interessante! Orbes! Oh! Oh! Achei alguma coisa! É um lobo! É... Oh-oh-oh-oh! Obrigado! Tchau, tchau! Minha vez! Eu escolho a caixa vermelha! Tão suave e fofo como as nuvens! Oh! Tchau, tchau! He-he-he! Oh! Achei um ovo! Uau! Que voz! Oh! Isso! É... Uh! O que tem dentro dessa caixa azul? Desprei de espuma! Muito bom! Eu fiz o coelhinho! Olá! Ah! Um ovo! Eu escolho essa caixa roxa! O que é isso? Areia? Quero construir uma casa! Terminei! Ah! Eu encontrei o ovo! Ah! Isso! Oi! Ah! É fácil! Que linda caixa roxa! É fácil! Ah! 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 É slime! Ah! Let's go! Ah! Ah! Encontrei um ovo! Ah! Lá, 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 lá! Legal! Tchau! Até mais! Eu escolho a roxa! Uh! Isso é como geleia e slime! Tão divertido! Uau! Achei o ovo! Oh, garoto! Oh, garoto! Tão divertido! Oh, garoto! Ai, já sou claro! Ah! Balões de água! Achei o ovo! É! Olá, olá, olá! É incrível! Que lindo! Coixa laranja! Como uma cenoura! Vamos conferir! Hum! Hum! É uma manga! Gostoso! Cenoura? Aham! Pêssego? Isso! Ah! Achei o ovo! Iba! É! Aham! Uuuhu! Tchau, tchau! Que bela caixa laranja! Ah! O que é isso? Parece ser fidget! Ah! Eu sinto algo diferente! Olha! Um ovo! Aham? Nove! Obrigado! 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 Puxo, claro! Amei! Hum! O que é isso? Hahaha! Tão divertido! Hum! Eu achei algo! Hum! Isso é um ovo! Isso aí! Hahaha! Hã? Hum! Vamos! Isso é pra você! Meu Deus! Não foi nada! Tchau! Ah! Eu gosto de verde! É uma caixa verde! Ah! Isso é muito bom! Isso é muito bom! Ah! Acho que são coelhinhos de Páscoa! É! Ai! Isso é muito bom! Ah! Ei! Estou tão feliz! Eba! Tchau! Coixa verde interessante! Vamos conferir! O que é isso? Parece familiar! Pouco de montar! É! Achei o ovo! Ótimo trabalho! Oi! O ovo! Obrigado! 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 Até mais! Essa aqui! Não dá medo! O que? Tá bom! O que é isso? São corações! O último ovo! O último! Demais! Roma, Diana! Obrigado pela ajuda! Não foi nada! Eu tenho um presente pra vocês! Presentes! Obrigado! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa!